Bom dia rapaziada, segunda-feira aí ó, como é que tá a praia? Surf, tem nada, agora pode ficar tranquilo. É isso pessoal, aí ó, mais de outro ângulo aqui, bastante vento, a gente vai ficando por aqui, só força, deixa o like, se inscreva no canal e a atualização é sempre, sempre aqui, preparação semana passada, avoaço, outro apagaio pode ir pescar que vai bater, peixezinho tem, pode ir que é certo, fora isso, não tem nada.